O Infantário Cresce Humiúdo inaugurou o seu percépio na sexta-feira dia 12 de dezembro pelas 4 da tarde. Foi montada uma tenda para o efeito nas instalações do Infantário para albergar o enorme percépio, fruto do desafio lançado pela direção à equipa de profissionais da instituição, aos pais e encarregados de educação das crianças. O resultado não podia ter sido melhor, porque o grande percépio tem recriações que são autênticas obras de arte, dado o empenho de todos na concepção do mesmo. Mafalda Coelho, diretora técnica do Infantário, falou-nos da ideia. Já há alguns anos temos feito uma atividade parecida, não nesta dimensão, mas com a colaboração dos pais. Este ano, também através de um desafio lançado pelo Presidente da Direção, em reunião de Conselho Pedagógico, as educadoras decidiram aceitar este desafio e também envolver, como sempre, os pais. E, como vocês podem ver, o resultado final foi este, de todo o envolvimento, amor e carinho e dedicação de todos os envolvidos. Nós estamos a falar de quanto tempo a preparar este percépio? Algumas semanas, a dedicação dos pais em casa, o trabalho feito pelos pais também. Nós aqui no Infantário já há alguns dias a trabalhar consecutivos aqui na construção deste percépio. Foi um prazer? Muito, é sempre um prazer. Todas as atividades que fazemos, fazemos com um grande empenho e amor, principalmente, e é sempre um enorme prazer chegar ao fim e ver este resultado final. Certamente que os pais, os encarregados de educação, fizeram também muito trabalho. O que fizeram, concretamente? Sim, os pais envolveram-se muito. Nós distribuímos por sala algumas ideias, lançamos algumas ideias que os pais abraçaram logo de imediato. Foram eles que fizeram as construções que nós temos, as casas, os animais, tudo isso foi feito pelos pais. Nós, Infantário, fizemos a construção inicial e, com a ajuda dos pais, fomos montando o nosso percépio. E agora, como é que vai ser? Agora, já tivemos aqui a apresentação e o coro, as vozes do miúdo, todas as crianças, desde os dois até aos cinco anos. Agora, vamos ter aqui um momento de convívio, um pequeno lanche com os doces natalícios e conviver com os nossos pais e familiares que estão aqui e as nossas crianças divertirem-se um bocadinho em contexto de família, porque a nossa instituição prima por isso, é um contexto muito familiar. Bruno Teixeira foi um dos pais que se envolveu profundamente neste projeto e que mostrou também o seu lado de artista. A minha foi um moinho, um moinho de água e um moinho de bente. Foi o que eu fiz. Como é que foi lançado o desafio para participar? Nós tivemos aqui uma reunião com a direção e foi-nos pedido para participarmos o melhor que pudéssemos para a elaboração deste presépio, que convinha ser coletivo e que toda a gente participasse. Você é artista? Há quem diga que sim, mas eu me considero artista. Quanto tempo é que demorou a fazer a concepção daqueles dois elementos? Três semanas, mais ou menos. Mas fê-lo com muito gosto? Fiz, fiz. Foi a minha filha, faço qualquer coisa. Depois deste resultado, o que é que achou? Eu fiquei muito contente porque acho que o resultado está à vista de todos. Acho que está muito, muito bonito. As suas peças também saltam à vista? Eu espero bem que sim. E agora, como é que vai ser? Esperava que no futuro pudesse continuar a ir exposto? Eu acho que deve continuar e havia de haver uma aposta no futuro para aproveitar as melhores peças e nos próximos anos melhorar, quanto mais melhor. Está disponível para construir mais ou não? Eu estou sempre disponível. Sempre, sempre, sempre. Jorge Medeiros Pinto era um homem visivelmente satisfeito na tarde da inauguração do presépio e falou-nos acerca do trabalho que o miúdo tem desenvolvido. O infantário não está na linha da frente, está no lugar em que deve estar, a cumprir a sua missão de educar dentro da própria instituição no seu dia-a-dia e ao mesmo tempo envolver-se cada vez mais com a sociedade local e envolvendo principalmente todos os pais e avós que têm cá crianças e que quiseram também, juntamente connosco, aceitar este desafio e mostrar também nesta época de Natal, porque normalmente nas festas de Natal nós não tínhamos grande envolvimento com o Amarante. Fazemos no Carnaval já há alguns anos e com algum êxito e este ano, fruto de um desafio que eu próprio lancei ao corpo docente desta instituição, elas aceitaram o desafio porque é de gente desta que eu gosto, que aceita desafios e que os agarre e que os cumpra. Integraram o projeto do grande presépio na plana anual de atividades, enfim, cá estamos, reunimos-nos algumas vezes com os pais, desafiámos-nos e estou muito, muito satisfeito porque verifiquei que há aqui grandes artistas, grandes artistas, grandes artesãos que foram capazes de perceber o que se pretendia deste projeto e que hoje está aqui bem visível, neste momento só para a comunidade interna, digamos assim, para os pais encarregados de educação, mas queríamos também alargar isto à Sociedade Amarantina para que em alguns dias da semana pudessem cá vir visitar, porque é um trabalho que é da iniciativa do Infantário Cresce Miúdo, mas que eu queria que fosse fundamentalmente o trabalho dos criadores amarantinos, que são aqueles que estão neste momento com familiares aqui a frequentar a nossa instituição. Professor, vai passar a fazer parte do quadro anual de atividades? Enfim, nós quando começámos a primeira vez com o Carnaval, foi uma vez, depois as pessoas quase que exigiram que déssemos continuidade. Depois de fazermos uma avaliação, que até ao momento de hoje, porque normalmente o mais difícil é construir, conceber a concepção, a construção e a mostra. A mostra está a ser feita hoje. Parece-me que a avaliação que está a ser feita até agora é muito, muito positiva, porque esta o acompanhei-a quase que diariamente. aquilo que as pessoas sentirem desta iniciativa, se reclamarem para o futuro, nós procuraremos orçamentar uma verba também para que nos anos que vêm a seguir possamos fazer uma coisa idêntica, se possível melhorá-la, mas muito sinceramente, acho que está aqui obra de grandes artistas, que eu próprio me sinto muito surpreendido com a qualidade de muitos trabalhos que foram feitos e aproveito para felicitar os pais e familiares de crianças que fizeram e também as nossas educadoras e todas as outras colaboradoras que se envolveram e que também participaram na concepção e na idealização deste maravilhoso projeto, que, como nós dizemos, o grande presépio, com o amor do miúdo para a comunidade amarantina, para todos aqueles, o amor que nós damos no dia-a-dia às nossas crianças, queremos que ele agora seja transmitido para o exterior, que é a nossa sociedade onde nos envolvemos e uma instituição que não se envolva profundamente com a sociedade em que se insere, não é uma verdadeira instituição e nós queremos ser-a ontem, hoje e, se possível, cada vez mais no futuro. Para finalizar, uma mensagem de Natal para os amarantinos? Enfim, é uma mensagem de esperança e desejo que, fundamentalmente, a paz e a harmonia estejam o mais presente possível em todos os lares de Amarante e que as riquezas materiais, não sendo muitas, com o pouco que houver, que façamos tudo o possível para sermos o mais feliz, se possível, porque aquilo que deve mover o ser humano é a felicidade e, nesta época de Natal, aquilo que se pode mais desejar a toda a gente é a busca da felicidade no seio da família, que é a pequena comunidade e que, entre todos nós, amarantinos nas nossas ruas, olhamos uns para os outros com sorriso e de votos de felicidade, de uma vivência harmoniosa entre todos.